Oi gente, bem vindo a mais um videozinho aqui no canal e no vídeo de hoje gente é aquele videozinho maravilhoso da conta do mês Já estou chegando aqui no mercado BH, tá? Onde eu vou fazer minhas compras, deixei para vir mais tarde, porque está muito calor, agora está mais fresquinho, consegui fazer umas compras melhores, né? E eu vou mostrando aqui para vocês, se vocês já gostam desse tipo de videozinho, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo Assista até o final, que está massa, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Aqui gente, tem os azeite, tem esse mais em conta, que são de oliva, tem esse óleo misto, que é o que eu uso E tem os mais raros também, né? Que são os extra virgem, esse aqui está R$ 43,50 Tem esse daqui, ó, de R$ 42,50 Tem também um pouco, ó, R$ 21,80 Aí pra cá eu já tenho o galo, né? Que é uma delícia Esse daqui, ó, eles falam que é pra você usar pra salada, aliás, o verde é pra salada E esse vermelho é pra cozinhar, R$ 43,90 Tem do verde aqui também O óleo aqui, ó, tá R$ 5,48, lisa Tem esse aqui, isso aqui é algodão, óleo de algodão E tem o ABC, que tá R$ 5,38 Vou pegar dois ABC Aqui ó, tem o feijão vermelho, tá R$ 8,99 Isso aqui é o partura Antigamente, quando eu morava com a minha mãe, a gente usava muito o feijão vermelho Agora a gente usa mais o preto O campo bom tá R$ 8,58 Pereira tá R$ 7,98 O bariota tá R$ 6,48 Acho que esse aqui é mais usado no Rio, né? Ele tá R$ 6,58 também, tanto bom O Pereira E aí vem o preto Tem R$ 6,98, tanto bom Tem o R$ 7,48 Esse melhor, que é o que eu levo sempre Esse aqui melhor Mas o campo bom tá mais barato hoje Tem o biju R$ 7,48 E o Pereira, ó Também tá R$ 6,98 Tem esse aqui, ó, o feijão branco R$ 7,68 R$ 5,90 R$ 6,98 R$ 5,98 R$ 5,98 O assunto, ó Tá R$ 2,75 Nessa embalagem o quilo sai a R$ 3,58 Tem dele maiorzinho aqui também Ele maior Tá R$ 17,90 Então um quilo sai a R$ 3,58 Então sai o mesmo preço Vou levar dele menorzinho assim que eu prefiro Só tem cristal minas hoje Aqui, ó, o arroz tá R$ 33,90 Aí pra cá já tem, ó Tijoão R$ 32,80 Vasconcelos R$ 30,90 Aí aqui já tem que o BH tá R$ 27,90 Camil tá R$ 27,90 também Esse aqui que é o pato sul que eu compro Eu gosto bastante, tá R$ 24,90 Vou pegar dois pato sul O CPF tá R$ 27,90 O BH tá R$ 22,90 O Tia Ju tá R$ 24,90 Se bem que o BH tá R$ 22,90 Qual que você prefere? Aqui, ó, tem R$ 23,90 Dona Ana E tem esse, Dona Milu R$ 23,80 Aí aqui também já tem as cestas prontas, ó Tem bastante coisinha Saindo R$ 90,00 Tem arroz, açúcar, feijão, cubá, macarrão, sal Óleo, farinha de mandioca, farinha de frio Biscoito maizena, creme grato Já tem a farinha, ó A Vilma tá R$ 4,98 Essa é com fermento E a Dona Benda também com fermento R$ 4,98 Tem essa daqui da boa sorte R$ 3,78 Pra cá já é tradicional Sem fermento R$ 4,45 R$ 4,48 a Vilma Pra cá já é farinha de mandioca Farinha de mandioca R$ 5,48 Isso aqui eu tenho leitado Eu comprei da última vez R$ 7,68 Aqui, ó, tem vários temperos Sazon Tem esse tempero aqui Até tenho lá em casa, ó Mas tá R$ 6,38 Acho que eu vou levar mais um Deitar o preço Tem o Sazon Tá R$ 5,48 E tem esse daqui que eu gosto de levar, ó Tá, então Tá R$ 2,98 Tem o Matic Só que ele é pequenininho também, né? R$ 1,98 Tem que ser até que eu vou mostrar esse aqui, ó R$ 2,58 Grande, ó É mais barato Aqui tem a carota A carota que eu gosto é essa daqui, ó Que é R$ 2,98 Mas aí tem vários Tem de R$ 3,98 Tem essa outra aqui também, ó R$ 2,98 Também é boa Aí tem aqui a de mandioca Batear com bacon R$ 3,58 Vou pegar essa daqui que eu gosto Essa daqui, ó Pronta já de mandioca Tem essa daqui, ó E é do sabor bacon Também muito bom Ó, tem vários pacotões, ó Tem de milho, ó R$ 24,90 Tem de azeitona R$ 34 Aí vem molho aqui também, ó Tem esses molhos grandes aqui, ó R$ 1,68 De pizza, ó Eu já levei uma vez Mas é ruim pra armazenar Por isso que eu não levo mais O outro você usa e Rende só uma vez e tá bom Você fica aguardando Aí que tem lata também Tem esse sacão de batata Que eu acho que eu vou até levar dele Um quilo Se você é mais em conta Tem a maionese aqui, ó De 915 gramas Tem a predileta R$ 10,98 Também R$ 915 gramas Tem o ketchup De ele maior aqui, ó R$ 3,00 Tá vendo? Pra cá tem a parte de miújo Aqui, ó Tem esse macarrão de uma Tá R$ 3,98 Eu acho que é o mais em conta Nossa, se bem que tem aqui, ó Esse aqui R$ 3,95 Só com a diferença do vermelho Pro verde Aí tem aqui, ó Tem dele Parafuso Aí tem o BH BH tá R$ 3,38 Isso aí também Não tá mais em conta Tem ele vermelho Tem ele vermelho, ó R$ 3,98 Tem também parafuso Já tem Santa Amália Também tá saindo a R$ 3,98 Também parafuso Tem vários tipos Esse aqui, ó Pra sopa É uma delícia, né? Ele menorzinho Tem ele R$ 3,58 Esse aqui é o galo Eu vou levar também Um elefante Que aí Se acabar o molho Eu vou acabar hoje Leicando Tem é Outro para repor, né? Seu último agora Eu usei ketchup Penutinho Aí tem aqui, ó O que eu gosto É o predileta Tá R$ 1,48 Vou pegar desse daqui Pega 10 Desse daqui, ó Predileta Esse gasta muito molho lá Esse milho Tá R$ 1,98 E a Tema Anesta Na promoção Realms R$ 7,98 Tem dela maior R$ 13,95 Bem assim, ó Tá na promoção R$ 9,90 Essa daqui Com apimentada Essa daqui é uma delícia Mas R$ 15,98 Tem dela aqui Pequenininha, ó Aí tem o ketchup R$ 16,98 Tem a mostarda R$ 7,48 Tem assim também, ó R$ 9,58 Essa daqui que bonitinha Da mesma marca da Moanese Deve ser boa R$ 9,98 Tem assim, ó R$ 29,90 A gente tem a parte de Tem sírios, né Preciso muito de um copo desse De medida Mas na loja Brasil Suas lojas São mais em conta, ó Aqui tá R$ 6,50 Tá bem caro R$ 3,50 Esse negócio aqui Pra Moanese Que é de chuva Tá bem mais bonitinho Que eu comprei lá, ó R$ 9,60 Que hoje eu venho com R$ 3 Tem uns potinhos Os conjuntinhos de pote R$ 6,90 Mas nessas lojinhas É muito mais em conta Ó R$ 7,90 Se tem plástico Tem que pique com R$ 3 também Pra cá Aqui ó Também, né Tem que comprar ração pra beber Porque ela joga pra fora Então ela tá Desperdiçando muita ração Fica tudo no chão Ela não come E aí eu tenho que jogar fora Porque ela só come Essa ração Que tá dentro do potinho Aí tem aquela ali De R$ 45 Essa aqui de R$ 35 Essa grandona aqui Ó R$ 24,90 Essa daqui, ó Será que dá pra Ela já é adulta Dá uma olhada Nessa aqui R$ 3,00 R$ 34,00 R$ 29,90 Essa daqui Todas as raças R$ 34,90 Ah, essa daqui Eu já levei pra ela Já também, ó Ela já comeu Dessa, ó R$ 17,90 Aí tem essa maiorzinha R$ 59,00 Tem a pedigree, né Pedigree já tá R$ 66,00 R$ 2,7,00 Aqui ó Já tem, gente Esse leite ninho Aqui integral Tá diferente, né Leite em pó integral Leite em pó integral Estantônico Leite em pó Estantônico Que é melhor Tá R$ 18,90 Tem esse aqui Da Molico Tá R$ 19,70 Como tá Alguns mercados Tem promoção Ele tá R$ 14 Aqui tá Mais caro R$ 4,00 Mais caro Ele também Tá R$ 16,98 E extra cacau Olha que legal Ponte de fibras Esse aqui eu nunca experimentei Não Tem o Nescau comum E tem ele assim Tô saindo R$ 16,50 O pacote R$ 730,00 R$ 6,70 R$ 15,98 Aqui ó Leite condensado Da Mari Tá na promoção R$ 3,98 Esse daqui ó Esse é triângulo Mas são mistura lácteira R$ 2,98 O triângulo Também dá R$ 3,98 Olha esse aqui R$ 15,98 O Italaco Já dá R$ 4,78 R$ 100,004,98 O treino culinário Que tá aí A R$ 1,85 E R$ 2,59 R$ 58,00 Esse treino de leite Que dá mais Vamos ver a data de validade R$ 22,06 De 2024 10 de junho Tem ele que tá lá Que R$ 2,95 Piracanjuba R$ 2,99 Padá R$ 2,89 Rio e També R$ 3,30 Tem o Danescle R$ 4,45 Tem o Leite Moça Já saindo R$ 6,80 Camponesa R$ 4,98 Tem ele que também Piracanjuba Zero Lactose Tá saindo R$ 7,98 Mistura pra bolo BH Tá saindo R$ 3,98 E tem a Vilma A Vilma Tá saindo R$ 4,58 Vou levar a Vilma Vou levar Mas que de cenoura Eu faço Tem que ser de laranja Não tem Vilma Ah, tem Vilma de laranja Beba O gosto desse Também esses potinhos Aqui, gente Que coisa mais linda Isso daqui Tá R$ 34 São maiorzinhos, né Tem esses menorzinhos Aqui R$ 24,90 Desses níplos Ah, que pequenininhos Mas muito lindo Olha Tá saindo R$ 17,50 Tem assim, ó R$ 14,90 Mais simples Tem essa parte Toda aqui também Ó Esses conjuntos de bambu Gente, eu acho isso aqui Lindo Lindo Ó Tá R$ 39,90 Tem esse aqui, ó Eu acho que é pra socar alho, né Tá R$ 42,80 Esse daqui, ó R$ 51,90 Moedor de pimenta Tem pra cá, ó R$ 69,90 Os palheres Tem a tábua R$ 26,90 Ó Pra carne R$ 36,90 Ela assim Mais redondinha Esses daqui, ó Pra botar aqueles potinhos Nossa Fica lindo Tá R$ 35,90 Aí tem aqui o porta-frios, ó Também R$ 54 E tem o porta-cases, ó R$ 41,90 Tá muito calor Então O ar tá ligado, né Só por isso que tá dando um barulhinho assim Mas pelo menos tá super fresquinho aqui Passando aqui agora pelas coisas mais light, tight, né Parte dos biscoitos, ó Nossa, esse bônus aqui, ó Nossa, quanto tempo? Você tá dando uma promoção até outro dia Nas lojas americanas, ó De doce de leite Nossa, uma delícia, ó Tá R$ 2,98 O negrês que eu já não gosto Meu menino também não gosta, ó Tá R$ 2,98 também Já acho ele um pouquinho Não sei, sabe Diferente Tem o passatempo, ó Tá R$ 3,98 Ele é assim, ó Maisena, ó E tem o passatempo normal Tá R$ 3,48 Tem ele de morango, ó Tá saindo Tá R$ 2,78 Aí pra cá, ó Tem uns aqui, ó Piraquê Nossa, piraquê Era caro Quando eu era nova, ó Bota na promoção R$ 1,99 Esse daqui, ó Tá R$ 3,19 Pra virar aqui também E tem esse daqui Que tá R$ 2,48 Vou pegar aqui, ó Que é a parte dos sacos Pra cá E aqui é a parte de Os paninhos, né Vou pegar aqui Esses daqui Que eu tô acostumada Tá R$ 7,40 E aqui tá R$ 5,50 É o que eu gosto Sempre lento Então vou levar dele Um pouquinho mais Esse daqui já serve Já é muito bom Vou colocar aqui, ó Tem o toalete também Tá R$ 3,50 Mas hoje eu não vou levar ele não Vou levar só esse daqui Que serve muito bem O que eu precisava mesmo Era de um rodo Pra limpar o teto, sabe Uma coisa mais fácil Mais prática Só que aqui não tem, ó Até difícil achar Eu achei um No Bahamas Mas é daqueles mais caros, sabe Porque é tão negocinho Que tira, assim Então vou deixar pra depois Pra ver se eu acho Eu até tinha comprado No Bahamas mesmo Que era com uma espuminha Embaixo, sabe Ajudava bastante Já quebrava o gás Mas também não tô achando mais Aqui também tem oferta Tá vendo esses O material que é o multiuso Eu saio na R$ 10,90 E o azulim também Mas como eu já tenho Não vou levar Tem o IP Tá saindo a R$ 2,89 Não, esse aqui é o BH O IP, mas o IP também tá Não, o IP tá R$ 3,79 Tem esse aqui Que é uma maravilha Esse verdinho aqui, ó Superfícies e louças Nossa, deixa um cheiro maravilhoso Da UOL Esse daqui também Muito bom o cheiro Esse roxinho aqui é novo Ó, nunca usei Flores e folhas Dá R$ 3,98 Aí tem o verde aqui, ó Que já tá saindo a R$ 4,89 Comum E aí tem ele assim, ó Da Jojo, ó Tem Power Fusion Tá saindo a R$ 6,98 Esse daqui também é muito bom Pra limpar as coisas O Sip, ele é mais barato Ó, R$ 5,40 Também é uma maravilha Pra limpar Fugão Caredes, assim Muito bom Tem o X14 Muito forte Esse aqui é pra limpeza De banheiro Tá R$ 9,90 Tem esse limpeza pesado Também tá R$ 9,90 E tem os desengordurantes Tá R$ 19,90 Esse aqui tem músculo Tem o da UOL Da R$ 7,95 Super Globo R$ 5,40 Tem o verde Tá saindo a R$ 12,90 Esse é a Jax Esse aqui, ó Vida intenso Sem resíduos R$ 9,40 Gente, já apareceu, ó Outra marca, ó Agora tem IP Antes não tinha Pelo menos eu não me lembro Vou ter que olhar meus vídeos anteriores R$ 22,90 E tem aqui o BH Que tá saindo a R$ 15,90 Aqui, ó Tem o IP De 5 litros R$ 22,00 Será que compensa mais? Levar esse E tem o IP aqui, ó Normal que tá saindo A R$ 2,39 R$ 500,00 Tem ele assim Com R$ 12,00 Tá saindo a R$ 12,90 Outro que eu gosto bastante também É o Limpol E o Limpol tá saindo a R$ 2,10 Tem aqui outro também, ó Que é o Ode R$ 2,09 E tem o BH Que tá saindo a R$ 1,78 Tem o Urpa A R$ 1,59 Tem aqui o sabão em barra O raso R$ 9,80 Tem o IP Também tá saindo a R$ 9,80 Tem esse aqui Azul Tá saindo a R$ 7,49 Tem o de Poco Da Urpa Tá saindo R$ 12,85 Minuano Tem várias marcas Esse raso azul Tá saindo R$ 13,95 Aí pra cá Tem o sabão, né Tem o Ode Tá saindo R$ 48,90 O quilo desse É R$ 12,22 Esse aqui O quilo sai R$ 39,90 O quilo sai R$ 9,97 O brilhante Aí tem eles Menorzinho aqui Tem o Tixon O quilo dele Nessa embalagem Sai R$ 8,97 Tem 4 quilos Tem aqui o BH Tá saindo a R$ 9,98 Tá com R$ 1,600 Aí tem pra cá R$ 19,90 Tem esse daqui R$ 1,600 Também A promoção Tá R$ 14,90 Tem o brilhante R$ 2,200 Tá saindo a R$ 24,80 E tem o Omo Com sua perda aqui R$ 2,200 Sai R$ 25,98 Tem pra cá também Ele sai na R$ 23,00 R$ 1,600 E a R$ 16,80 Amaciante Eles falaram que Amaciante Não é bom pôr na roupa, né Não é problema Eu já nem sei mais, né Se dá, se não dá Isso aqui, ó Tá R$ 26,90 Um litro e meio Até num preço bom, né Isso aqui de baixo Tá R$ 49,90 Pra cá tem um confort Tá saindo a R$ 21,90 Um litro e meio também R$ 6,90 E aqui R$ 6,7 Rende até mais Tem dele menorzinho Tá saindo a R$ 17,90 Esse daqui menorzinho Tá saindo a R$ 21,90 Não tem dele no esportes Que eu gosto, né Tem o BH Tem até esse aqui Fechado lá em casa Tem esse aqui, ó BH também Tem IP O IP tá R$ 7,50 Minuano tá R$ 6,98 O Alta R$ 7,90 O Alta R$ 7,90 O Baby Soft Que eu acho que é aquele Que eu tava usando Não Esse aqui é Amacitel R$ 6,95 Aquele que eu tava usando Eu esqueci Acho que era Baby Soft Mas não tem dele Daquele jeito Aquela embalagem Só tem assim Vou levar do IP Papel higiênico Bob 60 metros Tá R$ 15,48 É esse que a gente usa Mas tem esse daqui, ó Zapel De R$ 12,98 Pega esse Zapel, então Tem esse daqui, ó Mili Bianco Tá R$ 16,90 Tem ele cheirosinho também R$ 16,90 Perfumado Pode café, ó Tem o pilão Da R$ 16,98 Tem o Melita Tá R$ 16,98 Também Tem esse barão Que tá na promoção Por R$ 13,98 Vou pegar o Extra Forte Deixa eu acabar de ver Todos aqui, né Tem o Evoluto Que tá R$ 15,98 Esse delicato aqui, ó Pra mim Eu só usava dele Mas não dá mais Tá bem ruimzinho Tem o BH Tá R$ 12,99 Já usei Também é bom Pega 4 BH Vou levar do BH mesmo O preço em bom Eu já usei Então Vou levar dele, ó Tem aqui o Três corações Também tá R$ 16,98 Gente, tem que lembrar De comprar cetona Tirar esse esmalte Tá já o figo O toco tá R$ 16,98 Pra cá também É três corações, ó Tradicional Extra Forte R$ 18,98 Tem aqui, ó Acetona R$ 8,70 Mas tem esse aqui O removedor, ó Esse removedor é bom R$ 16,90 Ela menorzinha aqui de R$ 5,00 E tem ela de R$ 4,40 Então Vou pegar isso daqui Ah, amolecedor de cutículas Corativo Band-aid, ó Tem alicate, algodão Isso tem lá em casa Cortador de unha Esmalte Pra cá já tem as escovas de dente, ó Vários modelinhos e vários preços Tem fio dental Ah, esse aqui também Eu preciso, ó Porque acabou Chagô antibucal Só que também não tem O que a gente usa Ah, não Tá lá em cima, ó Tem esses daqui, ó Listerine Tem que ser sem álcool Assim, ó Folgaste sem álcool Vou levar esse daqui, ó Bem que tem esse aqui azul Parece ser bem mais forte, né Ó, só o odor Odor control Press unit Agora fiquei na dúvida Não sei É que esse aqui neutraliza odores como alho e cebola, ó Esse é bom Aqui tem o sabonete, ó Esse flor do IP tá R$ 1,59 Tem esse francês, tá R$ 2,69 R$ 2,49 Esse aqui, ó Vai ser então R$ 2,49 Tem o palmolive, ó Palmolive, hidratação e pressionante R$ 3,79 R$ 2,49 Ó, o Lux Tem oferta Francis R$ 2,15 Tem o BH Que tá saindo também R$ 1,59 Aqui, ó A base de dente da clousata Sai na R$ 2,98 Tem base verde e azul Essa vermelha aqui, ó Já é R$ 4,98 Tem da oral B Maiorzinha Tá R$ 6,90 R$ 4,98 Tem a sorriso Tá saindo a R$ 3,49 E a oral B tá R$ 2,49 Tem aqui, ó Folgate Tá saindo a R$ 7,80 Aqui, ó O seda agora Nessa parte de shampoo Tá R$ 17,90 Tem esse daqui R$ 10,80 Tem outros aqui, ó R$ 17,90 Esse trecenete Só que esse aqui Não foi muito bom Pro meu cabelo, não Esse aqui, ó Grandão Ai, tudo de bom, ó Tem o Dove, né Que tá na promoção R$ 23,90 Vou levar esse Nutre e controla o frizz Meu menino gostou desse E gostou daquele Liridol de reparação Também de pouco Então vou levar um desse aqui, ó Esse daqui também Parece ser muito bom Brilho com óleo micelar Mas só ele É R$ 22,90 Ele tá mais caro, ó Tem o Pantene R$ 29,90 Tem aqui, ó OX Ele tá saindo a R$ 29,90 Esse aqui eu não usei, não É que tem esse kit, ó Com a Molive R$ 16,90 Tem o Neutrox Que também tá R$ 16,90 Tem o Novex, ó Tá R$ 15,90 R$ 13,90 Esse daqui, ó Ceramidas Da Canechon Vou levar até... Não, tem aqui, ó Mais lisos, ó R$ 10,90 Do Scala Tem vários Tem vários Jamborandi Tem o Canechon Aqui embaixo também Tá saindo a R$ 13,90 Esse Scala aqui, ó Também Vou levar esse daqui, ó Mais lisos E esse aqui R$ 23,90 Da Freesion Aí tem aqui Colene Tem esse aqui, ó Shampoo e condicionador Pra caixa Esse R$ 16,90 E tem os potões também E as tintas Também tá num preço bom R$ 7,90, ó Esse Scala da Canechon De tratamento Agora o iogurte, ó Tem o leite fermentado Tá na promoção, né? R$ 10 Tem aqui, ó Tem a diferença De bebida láctea Pá e o iogurte Só que o iogurte Aqui, ó Tá com R$ 14 Os grandes E os pequenininhos Tá em R$ 2,29 Também que Tem aqui, ó Aqui já é bebida láctea Eu saí na R$ 11 Aqui também, né? R$ 7,98 Pra cá também tem manteiga Tem que lembrar de pegar Doriana, né? O da Nestlé Que já é iogurte Tá saindo a R$ 16 O grande Aqui, ó O Pulse É bebida láctea E tem esse aqui Porto Alegre Também que é iogurte Tá R$ 13,98 Pensa mais Comprar sim Porque nos potinhos Pequenininhos Então vou pegar Pega um desse aqui De morango Porto Alegre E aqui, ó Tem as manteigas Que no caso ainda tem Pegar a Doriana Tá 5 E a palha Grandona Tá 12 Vou pegar uma grandona De uma vez Pra cá, gente Olha como é que é grande Pra lá Aqui é a padaria Tem os pães Aqui que você pode pegar Pra lá O açougue Aqui os frios Parte de frios Lá também Parte de frios É bem grande Aqui, ó Tem bastante espaço E tá até vazio Hoje Parte de queijo Tem vários queijos Parmesão 29 Tem queijo aqui Que eu nunca nem ouvi falar Esse aqui Queijo parmesão Também, ó Mas tem queijo Esse aqui, ó Não sei, ó Nem pronuncia Mas tem vários, ó Vários preços Minas padrão Queijo curado Aí tem ele menorzinho Nossa, que bem pequenininho Tem esse aqui da Vigor Ó, Blue Cheese Muito bom Queijo azul Muito bom É ótimo, né, gente? Eu não tô comendo Queijo verde Campo Esse aqui Porto Alegre Eu gosto Porque vinha Assim Só que Numa embalagem Laranja Não sei Se tem dele Nem lembro mais Qual que é Mas aqui tem a moçarela Tá saindo a 29 Aqui, ó Tem um provolone Tá saindo a 59 Mas tem vários Preços e tamanhos, ó Bom destino Queijo Moçarela De búfalo Tá saindo a 27,98 Esses daqui, ó Já vem temperadinho 22 Queijo moçarela Paletino Aí esse aqui, ó Esse aqui Que minha mãe Comprava pra gente Esse aqui É uma delícia Quanto que tá saindo? 33,54 Muito bom Tem esse aqui 48,90 E tem o Minas Também Tá bem pequenininho 16 Tem de 18 Gente, ó Tem a parte De hortifruti, ó Também Tem batata O tomate Tá 6,98 O alho 32,98 Cada 100 gramas Sai a 3,29 Tem o limão Olha lá Abacaxi Nossa, 10 reais Maçã também tá 10 reais Por isso que eu gosto De comprar mais na feira Se eu cheguei aqui, ó Vou mostrar pra vocês O que que eu trouxe, ó Aqui, ó Tem 3 pacotes de macarrão Trouxe 3 de arroz, ó Desse do BH mesmo, né Que eu já usei também uma vez É bom Aqui tem farinha Aí eu peguei a tradicional E peguei essa com fermento Peguei o feijão pereira Mesmo 3 pacotinhos Peguei 4 pacotinhos De açúcar cristal E peguei um desse aqui Refinado Eu gosto de usar assim Pequenininho Sai o mesmo preço E ele é mais fácil, ó De manusear o outro É muito pesado Então eu prefiro assim Aqui eu acabei pegando 3 farofinhas Uma tradicional Uma de bacon E essa daqui, ó De carne seca E 4 Pós de café do BH Aqui eu peguei Um iogurte Da Porto Alegre De morango Um suco Que é pra fazer, tá gente Que é pra diluir Ele não é pronto De abacaxi Biscoito Aí aqui tem Esse aqui De baunilha Tem de morango Limão Peguei esses dois aqui, ó Bono Doce de leite E chocolate Que é uma delícia Tem pão que eu não como Desse biscoito E esse daqui De morango Do BH mesmo Meu menino gosta Aqui tem amendoim Torrado Alho Peguei essa doriana Que na verdade Quali, né gente Tem mania de falar doriana Porque quando eu morava Com a minha mãe A gente usava muito doriana Aí agora Com o José Que eu uso quali Então Peguei essa mania de falar doriana Mas é quali, né Peguei essa maiorzinha Que tava no preço bom Banana Aqui tem Queijo E mortadela Defumada Ó E aqui eu peguei Esse Negocinho aqui Ó De hambúrguer Tá vendo Não peguei Igual eu pego De vez em quando De saquinho Dessa vez eu peguei a caixinha Saiu mais em conta Esse pacotão De um quilo De batata Aí aqui tem Biscoito Creme crack Dois E dois biscoitos De maisena Também aqui, ó Aí aqui tem Legumes Caldinho de legumes Caldinho de galinha E caldinho de carne Gente, esses caldinhos aqui É uma maravilha pra tempero Nossa, não fico sem Muito bom Peguei Duas massas de bolo De laranja Dois óleos Aqui, ó Também Duas Quatro gelatinas de morango Peguei Deixa eu colocar pra cá Peguei essa maionese Helmas Porque eu coloco Naquele negocinho Que eu comprei, né Então Isso aqui tá até mais fácil Tem aqui miojo Ó, tem de picanha Tem de carne Tem de galinha Aqui duas latinhas De milho Duas latinhas De Duas caixinhas, né De creme de leite Aí esse Azeite aqui, ó É tempero Peguei Esse maiorzinho Ninho Até que eu achei esse ninho Tá difícil achar Achei o integral Dessa vez tinha também O outro, né Esse é o instantâneo Tinha o outro só Que é integral também Aqui, ó Esse molhozinho aqui De elefante, né De tomate Aqui tem Molho de pimenta Molho de Shimishuri Acho que é assim que fala E molho shoyu Pão Ovo Coador Café Peguei dois Esse Gente, papel toalha Azeitona E aqui, ó Ah, tem aqui também Bicarbonato Tem um montão de molho Eu peguei dez Negócio sensacional Tá cheezinho, né Não sei como é De molho, ó E quatro Leite condensado Também aqui Peguei ali, ó Dois papéis higiênicos, né Questão de limpeza Aqui eu peguei Esse Shampoo e condicionador Aqui, ó E peguei Esse da Dolph Também Saco de lixo Desse grande Pequenininho Eu tenho aqui Peguei aqui, ó Esse sabão aqui Tixon Pra Experimentar Parece que é uma nova Fórmula, né Deve ser bom Aqui também tem, ó Essa Esponja Pra banho Tem esse Paninho aqui, ó De limpeza Que é uma Beleza Pra limpar as coisas Tem o pato Tem esse Veja Pra banheiro Tem a ração Da bebê Que acabou Peguei Peguei Esse IP Aqui, ó Também Eu já Usei dele Também é bem cheiroso Tá Amaciante Muito bom Peguei O limpol Mesmo De coco E peguei Esse aqui Que é meio neutro, né Cristal Não sei muito bem Mas Peguei três dele Peguei essa Escovinha aqui Pro banheiro Porque minha outra Já Deu o que tinha que dar Pasta de dente Peguei Seis Buxa Sabonete Aqui também, ó Oito Peguei Prestobarba Tem ali Aquele Aquela plaquinha ali, ó De colgate, né Enxágua antibucal Desodorante, ó Aquilo ali Desodorante Aqui também, ó Tênis pé A acetona Foi isso, gente Questão de limpeza Gente E foi esse, gente Mais um videozinho Aqui pro canal Espero que vocês tenham gostado Vou finalizando por aqui Não esquece de curtir Comentar Compartilhar Ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum Conteúdo Se inscrever no canal Um beijo E até o próximo video Um beijo Um beijo Um beijo